Hum, oi gente, infelizmente luto e tristeza no mundo do forró. A cantora, Daniese Santiago, de 25 anos, sofreu um acidente de carro na cidade de Itarema, no interior do Ceará, na noite dessa segunda-feira 28. O veículo que a ratista estava, ao lado do marido e empresário, Carlos Neto, colidiu com outro. Uma pessoa morreu. Com o impacto, o carro de Daniese saiu da pista e parou em uma mata às margens da rodovia. O condutor do outro veículo, de 49 anos, que estava sozinho e não foi identificado, morreu no local. Já Daniese e Carlos Neto foram socorridos. A Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que o motorista faleceu porque ficou preso às ferragens. O corpo dele foi retirado por equipes do Corpo de Bombeiros. As investigações sobre o acidente estão a cargo da Delegacia Municipal de Itarema. Conforme a dota divulgada, no perfil da cantora, ela e o marido realizaram uma viagem ao município de Itarema, quando se acidentaram no trajeto. Ainda segundo a assessoria de Daniese e Carlos Neto, eles estão bem, foram socorridos e estão em um hospital em Fortaleza. Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.